Vem pra mim por favor, porque chega mais informações agora aqui no Balanço Geral e atenção, porque uma mulher, ela morreu depois de ser baleada por um policial de folga. Esse caso aconteceu em São Paulo. O agente viu inclusive o assalto e reagiu, mas teria confundido a vítima com um dos criminosos. Essa senhora, essa moça aí no caso, ela acabou sendo a vítima no disparo. Era uma piauiense? O fato aconteceu em São Paulo, não é isso? O fato aconteceu em São Paulo, mas esta jovem que você vê na sua tela, se trata de uma piauiense que infelizmente foi vítima lá no estado de São Paulo, quando um policial de folga, ao presenciar uma ação criminosa, reagindo contra os criminosos, acabou atirando e confundindo então esta moça com um dos criminosos. E ela acabou morrendo, infelizmente. Nós temos a reportagem completa da Ecolar Comigo na tela do Balanço Geral. Uma jovem sorridente que amava a vida e que a perdeu tragicamente. Francisca Marcela Ribeiro, de 33 anos, estava neste posto em uma moto com um noivo, quando bandidos abordaram o casal em duas motos e anunciaram um assalto. Na bomba de combustíveis ao lado, estava um policial militar à Paisana dentro do carro prata. Ele atirou nos bandidos. Eu virei, o rapaz estava com a arma na minha cara já, aí eu falei, calma, calma, pode levar a moto, pode levar a moto, não sei lá, não vai falar com a gente. Aí ele tentou arrancar meu capacete, não conseguiu. Aí ele foi, pegou meu celular e montou na moto. O policial fez dois disparos na direção dele. O policial virou para a gente e começou a atirar na nossa direção. Aí eu levantei a mão e falei assim, é minha esposa, é minha esposa, para, pelo amor de Deus. Wilker conta que ele e a noiva estavam em direção diferente dos bandidos quando a jovem foi atingida. Ele viu que a gente estava com o mesmo capacete, a blusa dela rosa, ó. Isso aqui foi a única coisa que resultou dela. A blusa dela rosa, como que ele pensou que ela era um bandido? Ele tentou matar nós dois. Ele só não acertou, mas ele tentou. Dois criminosos foram baleados, mas conseguiram fugir. Eles deram entrada depois também no hospital de Heliópolis. No local, várias cápsulas deflagradas ficaram pelo chão. O caso está sendo investigado pelo 26º Distrito Policial de Sacomã, na zona sul de São Paulo. Tanto o policial quanto o noivo da vítima já foram ouvidos. Funcionários do posto de combustíveis também devem prestar depoimento. As imagens de vídeo monitoramento também serão incluídas na investigação. Familiares foram à delegacia com o noivo da vítima para prestar apoio a ele. Primeiro que a gente está sem chão, a gente está sem saber o que fazer, nunca aconteceu isso na nossa família. Mãe de dois filhos, um de 16 e outro de 11 anos, Francisca era técnica em farmácia do hospital onde foi constatada a própria morte. O casal estava junto há sete anos e tinha planos para um futuro próximo. A gente planejou casar agora, comprar um apartamento, a gente está pagando apartamento, né? A gente estava planejando agora no começo do ano ter um filho. Que triste, que triste que se encontra a situação desse país e cada vez piorando. Inclusive a Taitsunami tem informações que os familiares piauienses desta moça, que foi vítima então, infelizmente, de disparo de arma de fogo em São Paulo, está precisando de ajuda para trazer o corpo dela para ser sepultado aqui no Piauí. Thay, você tem essa informação para a gente? Inclusive já está no arquivo 8, eu vou pedir para os meninos colocarem aí. Bota o arquivo 8 para a gente ter o acesso à vaquinha que está sendo feita pela família da Marcela. Arquivo 8, isso. Olha aí as informações que nós temos. A família está fazendo uma vaquinha para tentar trazer o corpo da vítima para o Piauí. E para você aí de casa, que está acompanhando a gente, para você ajudar, você pode contribuir doando para a chave Pix 033-061-323-57. O nome da pessoa que vai estar lá é Márcia da Silva Ribeiro. Que coisa. Vamos lá, pessoal. Que você puder ajudar. Toda ajuda é bem-vinda. Essa família está nesse momento de dor, nesse momento agora que está necessitando. A moça foi lá para São Paulo, Esperança de Dias Melhores, estava noiva. Você viu o rapaz falando aí, o noivo dela, né? Já estava inclusive até se programando planos para ter um filho. E infelizmente ela acaba sendo vítima lá do policial. Aconteceu algo parecido até aqui em Teresina, né? O policial viu uma situação, tentou reagir, mas infelizmente acabou matando quem não devia. Que coisa. De quem é a culpa?